Teremos uma nova atualização no Clash Royale e ela promete vir com muitas novidades, dentre elas modos de jogo novos, recompensas diárias, cara, muita novidade e nós vamos saber disso tudo agora aqui no canal Bruno Clash. O primeiro evento de Clash no Brasil, com a presença de diversos canais ilustres convidados. Torneios, brincadeiras, prêmios, gemas, jogos, licos, risadas, comidas e seus youtubers favoritos, todos em um só lugar. E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte, hoje vamos falar aí sobre as novidades da próxima grande atualização do Clash Royale. Mas antes disso, já estão vendo aqui embaixo o botãozinho vermelho? Então, clica nesse botão vermelho, já se inscreve no canal porque aqui tudo em última novidade. E aí você acompanha aqui no canal Bruno Clash, sempre aí com as novidades confirmadas ou posicionamentos da Supercell e do Clash Royale. Então, clica aí no botão se inscrever pra não perder mais nada sobre isso. Bom, e vamos fazer o seguinte galera, eu vou mostrar pra vocês agora uma... uma daquelas... uma daqueles posts que são muito polêmicos e muito bacana que o Clash Royale e a Supercell fazem, que é respondendo algumas perguntas que a galera mandam pra eles dentro do fórum ou no Reddit. Então galera, vamos lá, vamos acompanhar agora aqui na página oficial. Eu tô aqui na página oficial do Clash Royale, vocês estão vendo. Eu traduzi ali pra português pra vocês acompanharem também e eu vou tentar resumir o que eles disseram aqui nessas perguntas e respostas. Bom, vamos lá. Você... aí quem respondeu esse... quem mandou esse post aqui foi o Tim lá da Supercell, que é um staff lá deles e vocês acompanham ele, sempre traz novidades pra gente. Vocês pensaram em adicionar tarefas diárias dentro do jogo? Já começa com uma pergunta muito bacana, muito inspirada pela galera do Clash Royale. É algo que funciona já no Clash of Clans, que é aquela de você entrar, fazer três ataques e ganhar um bônus grande ou na base do construtor, que você ataca uma vez, ganha um bônus, ataca duas vezes, ganha outro bônus. São recompensas aí que você ganha por cumprir tarefas diárias dentro do jogo e com isso faz a galera entrar todo dia dentro do Clash Royale. Não que a gente não entre, né? Bom, eles falam ali que sim, já pensaram e que provavelmente essa é a parte boa. Eles irão adicionar isto ao longo da próxima atualização, que sai aí muito em breve. Eles falaram aí que se tudo for planejado, isto viria na próxima atualização. Eles falaram que agora, que a nova equipe, a equipe do Clash Royale já voltou de férias de verão, eles estão preparando as coisas para a próxima atualização e isso provavelmente virá nela. Então eles falam ali também, não se preocupe, vai valer a pena esperar pela próxima atualização. Outra pergunta que fizeram aqui é se eles conseguem aí ou se eles pensam em adicionar uma forma de incluir ou adicionar amigos mesmo que vocês jogam contra no multiplayer. Por exemplo, eu jogo contra você e aí eu não sei, não sei se eu vou encontrar você nunca mais. Você jogou muito bem, eu queria acompanhar você, trocar uma ideia. E aí eles falaram aqui que conseguem fazer uma possibilidade de adicionar os amigos que você joga contra no multiplayer e não conhece. Eles falaram que isso já era para ter vindo nas atualizações anteriores, mas como isso daria muito trabalho, eles trouxeram primeiro a primeira parte desse modo, que é adicionar com links externos, WhatsApp, Facebook, Twitter, etc, e-mail. E aí agora provavelmente na próxima atualização eles trariam essa possibilidade. É o modo mais difícil, mais elaborado, então eles deixaram para uma segunda etapa, como eles sempre fazem em tudo no Clash Royale. Outra pergunta ali e uma muito esperada por todo mundo é vocês adicionariam algum novo modo de jogo excitante como os torneios? Cara, eles falam ali que eles estão testando um novo modo, que é realmente muito legal e que atualmente ele parece estar, parece vir na próxima atualização. Eles falam que não tem ainda uma data concreta, mas que pode vir nas próximas etapas da próxima atualização. Então pode ser que não venha de cara, mas que venha logo em seguida. Como eles fazem aí atualização, depois alguns updates pequenos, pode vir aí nas próximas atualizações. Eu tenho ideia que provavelmente até o final do ano deve vir isso daí, com certeza. Eles estão vendo isso daí e planejando ali. Tem planos para torneios e também alguns modos mais longos também. Isso é muito bacana, isso é muito bacana. Eles estão pensando que seria uma boa inclusão no jogo, mas ainda não pôs em prática, mas provavelmente deve vir nas próximas atualizações. Qual sua posição sobre vazamentos de cartões de novas cards inédito? Eles falam ali que eles não gostam, mas que eles entendem que são ali algo que é culpa deles realmente, por deixar vazar e tal. Eles falam que como a atualização, com as tecnologias expandindo e crescendo muito, eles com certeza entendem que isso viraliza de uma forma muito grande e que eles acabam tendo acesso a esses novos cartões. Inclusive a galera que utiliza Android é muito mais fácil, né? Eles estão pensando maneiras de melhorar isso, com certeza, para não ter mais vazamentos. E isso com certeza traria mais novidades aí para a galera. Hoje em dia quando vaza tem várias gameplays, é lógico que a gente fazia também, mas é bom se caso aconteça algo assim, de conseguir entravar de uma forma de não vir vazamento, é muito melhor, porque quando sai o cartão é aquela loucura. Então vamos lá, vamos acompanhar e ver se eles conseguem resolver isso daí. Vamos lá. Eles falam ali também sobre uma pergunta ali, teremos uma tabela de classificação 2x2 com troféus separados, ligas, baús. Eles falam ali que não tem nenhum plano para adicionar uma classificação ou troféus para o 2x2 no momento, mas que não é descartado. Eles falam ali que o principal que acaba atrapalhando eles é a natureza livre de estresse, que eles falam que é a maneira, a forma de você jogar sem ter preocupação, uma forma mais tranquila, jogar com os amigos, brincar realmente e não ter aí nervosismo nesse momento de jogar o 2x2. E como não depende só de você, depende de um outro, a gente sentiu isso nos desafios aí que valia cartas, e você dependendo de um amigo e o amigo largar você na mão ou não jogar da forma que você espera, isso daí atrapalha demais e deixa a gente muito puto, muito nervoso, né galera? Então, eles falam mais ou menos isso daí, dizem que ainda não pensam nisso, porque esse daí é um modo mais amigável, mais tranquilo, sem estresse, para a galera se divertir realmente. Eles falam ali também sobre se eles estão planejando em fazer melhorias, torneios melhores, né? E se vale a pena fazer algum novo. Se sim, quais são as coisas que vocês pensam em fazê-los fazer para tornar esses novos desafios mais viáveis? Eles falam ali que definitivamente eles querem torná-los melhores e eles têm várias ideias. E eles falam ali que recentemente assistiram o CWA, um vídeo sobre o assunto, que teve um monte de boas ideias também, e que eles ainda não testaram e comprovaram, mas é algo que eles pensam também. Eles falam que esse é o principal motivo pelo qual ainda estamos também não tratando para essa atualização sobre isso. No entanto, com base em conversas que eles já têm aí, eles dizem que é possível fazer algumas coisas, que eles vão trazer algumas melhorias realmente para torneios, torneios personalizados, e que após a próxima atualização, então para essa ele não vem, muito provavelmente ele não vem, eles falam que podem ver algumas coisas diferentes, eles podem trazer algumas coisas diferentes, entre elas aí, algumas mudanças nas personalizações dos torneios. É algo muito top, e aqui você consegue ter muita novidade aí, que virá nessa próxima atualização de outubro, e também para as próximas. Então, para você que está curioso e quer ler aí, com mais completo aí esse post, está aqui embaixo na descrição o link, então corre lá já agora, já dá uma olhadinha lá, já lê lá, dá para você traduzir aí pelo próprio navegador, você traduz toda a página, e já lê assim como eu estou lendo, beleza? Então é isso galera, teremos algumas novidades aí, provavelmente em outubro, pelo que eles disseram, está confirmada uma atualização, e pelo que eles disseram, é muito grande, com várias novidades, vamos aguardar, e saindo alguma coisa confirmada, eu trago para vocês aqui no canal Bruno Clash. Então é isso galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, se você curtiu, já deixa aquele like para fortalecer, tamo junto, se inscreve no canal, para não perder nada, é nóis, um abraço, fui! E hoje nós grita para revidar, cicatrizando as feridas, agora é pista, presença na lista, capa de revista, entrevista, conquista, e atiça as medidas, que estão arrependidas, eu estou tirando onda, e que vida me...